Todo ano temos um joguinho que é a maçã podre da árvore, um joguinho que às vezes se destaca não por ser muito bom, e se por ser de modo geral muito ruim. E nós temos já um candidato aqui que já saiu em fevereiro há alguns meses, que por enquanto leva aí o título de pior jogo do ano até agora. Óbvio que 2021 tá no começo, talvez teremos muitas surpresas desagradáveis como todo ano tem, mas por enquanto esse jogo aqui desagradou muito os seus fãs, que é o Werewolf The Apocalypse EarthBlood. A gente vai comentar um pouquinho sobre esse jogo, sobre a origem dele e por que ele desagradou tanto. Um jogo que recebeu críticas duras dos próprios jogadores, que são fãs ali do universo desse jogo, tanto no Metacritic, que ali é a nota dos fãs, como a nota da própria mídia. Em geral, ninguém gostou desse jogo. Foram, tipo, sei lá, seletas pessoas que talvez tenham gostado muito desse jogo. Vamos falar um pouquinho dele, né? Vamos comentar um pouquinho sobre esse jogo e o porquê que ele é o pior jogo do ano até agora. Primeiro que Werewolf The Apocalypse EarthBlood é um jogo que já se baseia num universo de jogos de RPG de mesa, tá? E um desses universos é o World of Darkness, que simplesmente engloba, por exemplo, Vampiro à Máscara, que ficou muito famoso. E tem um jogo próprio, que também tem limitações técnicas, só que é um jogo muito bom pela história, narrativa em geral. E mesmo não tendo contato muito com esses jogos na sua versão de RPG de mesa, eu me diverti bastante com Vampiro à Máscara, por exemplo. E eu fiquei bem animado quando eu vi o anúncio do EarthBlood, porque era um jogo que parecia ser interessante. Eu adoro essa temática de lobisomem, assim como a temática de vampiro. E você vê ali o cara transformando, o combate, as lutas. Realmente é um jogo que me animou, assim. Tipo, eu não esperava nada, meu Deus, jogo do ano, mas eu esperava um joguinho legal, né? E aí o jogo saiu, eu tive a oportunidade de jogar agora. Aí, dois meses mais ou menos depois do lançamento. E, nossa, ele realmente era decepcionante, como muita gente disse. O jogo, ele é problemático em infinitos aspectos. E talvez uma ou outra coisa dê pra salvar nele. Então vamos começar a falar sobre a gameplay. E sobre o combate, que eu acho que talvez seja o único ponto mais positivo desse jogo. E você já vê, mais ou menos, o combate logo no começo. O que ele é, 100% basicamente do que ele é. E aqui no jogo, você vai passar ali pela pele do lobo Carral. Que é um membro de uma família. E que tem acontecimentos iniciais, que uma pessoa importante morre. Ele acaba perdendo o controle. E, ao mesmo tempo, você luta com uma organização que tá destruindo a natureza, né? Então você é meio que um eco-terrorista. Porque os lobos, justamente, protegem Gaia, né? A natureza em si. E esse é o plot, mais ou menos assim, passando bem rápido por cima, tá? Depois a gente comenta um pouquinho dele. E logo inicio, você tem um combate ali. O combate, ele é dividido em duas partes. Você tem o stealth, que aqui não é bom. O stealth, em geral, é ruim. Não quer que seja ruim. É um stealth básico. É um stealth muito simples. Você não tem muitas modificações ao decorrer do jogo no stealth. Ele é basicamente o mesmo, do início ao fim. Os inimigos são posicionados de uma forma bem tosquinha. Ali, eles se movem. Não tem nada. Se você tá meio que acostumado com o stealth mais polidinho. Aqui você não tem nada disso. Você não pode esconder os corpos. Nada disso. É um stealth básico. Muito básico mesmo. Você vai pra trás, executa e acabou. E você pode alterar entre duas formas. Entre três formas, mas inicialmente no stealth tem duas formas. Que é a forma humana, que é onde você pode interagir com os objetos. E a forma de lobo mesmo. Que não lobisomem, lobo. E que você se move um pouco mais rápido. Você pode entrar em alguns dutos, por exemplo. Você fica um pouco mais difícil de ser visto. Porque você se move um pouquinho mais rápido ali in the shadows. Mas você precisa da forma humana, consequentemente. Pra derrubar alguns inimigos. Pra interagir com o cenário. Enfim, esse é o stealth. O stealth do jogo é basicamente, tipo, defasado. Simples demais. Aí vem o combate de ação mesmo. Onde você se transforma no lobisomem. E aqui ele fica um pouquinho mais bonitinho, poderia dizer. Você, por exemplo, tem duas formas. A forma mais ágil e a forma mais forte. Você pode esquivar. Você pode pular. Você tem ataques ali que você segura inimigos. Você destroça ali. É uma parada da hora o combatezinho. Logo no início ali você até gosta dele. Ele se torna bem divertido. Você tem inimigos ali que atiram bala de prata, por exemplo. Que diminui seu HP máximo. Você tem habilidades especiais que vão enchendo. Você tem a fúria que você fica bem mais forte. Que é um modo, tipo, um modo rage. E tá, o combate é legal. O grande problema do jogo agora, em geral. Vem com a sua história. Que foi muito criticada. Por mais que o cara já fosse muito fã dos universos. Parece que é pior ainda. Porque a história é realmente tosquinha. E a linearidade e a repetição do jogo. Que torna ele extremamente maçante. Ele é um jogo que dura umas 8 horas. Mas quando você joga, parece que tá passando 80 horas. Foi um efeito muito parecido com Rise of Rome, por exemplo. Que era um jogo que tinha muito potencial. Que foi desperdiçado. E que eu não via a hora de acabar. Porque ele era muito repetitivo. E ficava maçante. Ficava enjoativo. E é o mesmo efeito com Earth Blunt. Esse jogo, no início, o combate é legal. Mas depois, você não tem muitas coisas sendo apresentadas. Então, tipo, não é um grande problema um jogo ser totalmente linear. Mas você tem que ir apresentando coisas. Pra você quebrar um pouco aquele mesmismo do jogo. Senão ele fica extremamente enjoativo. E o jogo não sabe fazer isso. De fato, ele é muito idêntico do início ao fim. Seja nos cenários. Seja nos inimigos. Seja no combate. Que inicialmente é bem legal. Mas que depois enjoa. Você tem uma arvorezinha de habilidade. Bem simples mesmo. Que vai evoluindo um pouquinho as posturas que você tem. O HP. Um pouquinho do stealth. É algo bem ok. Nada que vá, tipo, mudar o pacing do jogo. Nada do tipo. Então, você tem algo extremamente massivo. Os cenários são basicamente os mesmos. Oito horas de cenários. Praticamente, Ctrl-C, Ctrl-V. É andar no stealth, né? Pra você... Se você quisesse. Pode também avacalhar tudo. Andar no stealth. Ativar a portinha. Abre terminal. Blá, blá, blá. Enfrentar inimigos. Desativar câmeras. Você tem uma beijinha que você pode atirar de longe. Que te ajuda no stealth. E você tem essas coisinhas que se repetem de início ao fim. Pra vocês verem como eu tô falando a verdade. Faz um teste. Se você não jogou. Assiste um vídeo, sei lá. De 40 minutos do jogo. E depois vai num outro vídeo. E assiste, tipo, a parte 20 do jogo. A parte 15. Lá pra frente do jogo. É a mesma coisa. Você vai ver a mesma coisa. Os mesmos cenários. Os mesmos inimigos. Com pouquíssima alteração. É basicamente a mesma coisa. Isso tornou o jogo extremamente linear e massivo. E a gente tá falando de um universo grande de RPG. Onde a gente poderia ter mais um aproveitamento aqui. Mas, pelo menos, um RPG, né? Um universo de RPG. A história vai sustentar, né? Vai não, amigo. A história é péssima. Ela é rasa. Você não se prende aos personagens. Você tem até aquelas rodinhas de escolha ali. Que você pode escolher tal opção. Blá, blá, blá. Que não muda. Você pode dar um pouquinho mais de diálogo. Mas não muda nada em efetivo. A decisão ali dos finais é mais pro caminho. Pro fim do caminho do jogo mesmo. Então, você não tem grandes alterações. Os personagens, eles são esquecíveis. Eles não te marcam. Eles aparecem. De uma forma, é tudo apresentado meio que rápido. A história. Os personagens, a mesma que a hora que a trama é apresentada. Ela acaba muito rápido. Nossa, você não tem apego aos personagens. Os personagens, cara. As expressões faciais dos personagens desse jogo. Deixa mais Effect Andromeda a comer poeira. Porque, nossa, é horroroso. Os bonecos, cara. Teve momentos que eu ri. Era cômico demais. Porque eu vejo o bonecolhão esbugalhado falando assim. E eles se movimentam. Tipo, não é nem questão só da expressão facial. Tudo bem. Um jogo de... É meio indie, né? Eu baixo o orçamento. Mas a movimentação dos personagens é um negócio robótico. Tem jogos indies com pouquíssimo orçamento que faz isso muito, muito melhor. Então, não é desculpa. Você também tem a física. E os personagens ali, por exemplo, na luta. Por mais que a luta seja divertida. São vários momentos que você está atacando. Parece que todos os inimigos, eles se congelam quando você está atacando. É uma inteligência artificial muito xoxa. Eles ficam parados no mesmo lugar ali. Às vezes congelados ou atirando. E quando você bate neles, os inimigos são meio que empurrados. Como se tivesse, sei lá, uma colisão invisível que empurra os inimigos. Fica um negócio extremamente tosco quando você começa a observar essa movimentação. Então, em geral, com exceção do combatezinho, que no início é bem legal, mas depois fica amassante também. O jogo é totalmente fraco. A história não te vai prender em nada. Os personagens não vão te prender em nada. A mecânica do jogo não vai apresentar quase nada de diferente pra você no decorrer do caminho. Que vai te fazer ficar preso com novidades. Não, você vai parecer que, jogando 6 horas de jogo, parece que você ainda está no início. Porque é basicamente a mesma coisa. E eu estou falando isso aqui porque é um jogo que está custando 250 reais nos consoles, mano. Então, é. Esse jogo, obviamente, que não vale a pena você pegar ele, talvez, numa promoção. Quando ele é bem barato, sei lá, uns 30 reais. Talvez valha a pena aqui pra você ver mais ou menos como é que é. Sei lá, se desestressar com o combate dele. Que tem um rock roll maneiro até. Tem umas sanguinolências, podem ser até legal. Mas pagar 200, 100 e pouco no PC ainda está caro. Então, não vale a pena. Esse jogo, ele é realmente o pior até agora aqui do ano. E não tem muita coisa pra se salvar nesse jogo, infelizmente. É um jogo muito defasado, cara. Defasado mesmo. E não só porque não teve tanto orçamento. É porque ele realmente, você vê que foi um jogo ruchado. Ele poderia ter mais potencial. Tem muitos jogos ainda que tem pouco orçamento e faz trabalhos bem feitos. E esse aqui é um trabalho mal feito. É ruim. Infelizmente, quem gosta aí dessa franquia de RPG vai se sentir muito decepcionado com a história. E, mano, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo em si, né? Não do jogo. Então, deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado pela visualização. Fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E fui! Fui!